Olá pessoal, boa noite, vim falar um pouquinho com vocês aqui, esse dia tava sumido, pra restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria, e foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado, luta essa, principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele, e depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma, do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas, né, de mãos atadas pra fazer alguma coisa por ele, né, e a gente viu o nosso filho lutando com todas as forças que ele tinha, até o último dia de vida dele, a gente viu o Arthur lutando com todas as forças, e nos últimos dias, a gente sempre comentava o Arthur é forte, o Arthur é forte, o Arthur é forte, sempre que a gente ia lá visitar ele, a gente via a luta dele, a gente viu quando ele era forte, no dia que ele veio pra casa, e depois de 24 horas voltou, né, ele passou um tempão sem respirar, e quando chegou no hospital, ele voltou a respirar, e eu só orou, né, disse, meu Deus, isso é tua mão mesmo, né, todos os dias ele é um milagre, porque não tem condição dessa criança ter tanta força, assim, e eu sabia que era Deus, né, todos os dias, desde o dia que ele nasceu, Arthur nos ensinou muita coisa, né, muita coisa, a gente não tinha expectativa, né, quando ele nasceu, ele nasceu sem respirar, e daí pra cá, a gente foi vivendo um dia após o outro, e tudo que aconteceu teve muita coisa, muita coisa, por ser uma situação também pessoal, minha, da minha esposa e da minha família, a gente muita coisa não compartilhou com vocês, muita coisa, porque era uma situação que não dava pra gente fazer uma, como é que eu posso dizer, não dava pra gente ficar expondo as coisas direto, sabe, não cabia, sabe, a gente quis viver isso, a gente quis dar o nosso melhor como pai, como mãe, né, e principalmente a minha esposa, eu agradeço a Deus pela mulher forte que ela é, mas eu não consigo nem imaginar a dor dela como mulher, como mãe, de ver o meu filho dela naquela situação e não poder fazer nada, eu como pai, já era muito doloroso, já era muito, já me incomodava muito, muito mesmo, ver meu filho daquele jeito e estar de mãos atadas, imagina pra ela como mãe, então assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida da minha esposa, por ter nos sustentado todos os dias, foram 11 meses de muita luta, né, e nos últimos dias a gente pôde ver que ele tava sofrendo muito, muito mesmo, e aí ele descansou, descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar, eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele tá em um lugar bem melhor agora, agradeço todas as orações, agradeço todas as mensagens que a gente recebeu, que eu recebi, minha esposa recebeu, todas as mensagens de solidariedade, mas todo o carinho, todo o amor que o Artuzinho recebeu, enquanto tava aqui com a gente em vida, podem ter certeza que eu como pai deu o melhor, a mãe dele deu o melhor dela também, e a gente, tudo que tava ao nosso alcance, a gente fez, tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez, pra proporcionar momentos melhores, porque a gente não sabia, né, quando seria o último dia dele aqui com a gente, e assim se passaram 11 meses, mas tudo que a gente fez, a gente fez com amor, a gente se dedicou, a gente tentou não deixar a peteca cair, e Deus nos sustentou, precisei trabalhar, precisei fazer show, e só Deus sabe, muitos shows, que eu subi no palco, o meu psicológico totalmente abalado, mas tentei dar meu melhor em todos os shows, agora vou precisar voltar de novo, mas todos os dias eu oro pra que Deus abençoe, pra que Deus nos sustente, nos dê discernimento e nos fortaleça cada dia, né, foi uma situação muito delicada que a gente viveu, de muito aprendizado, mas exigiu muito da gente também, como homem, como pai, como marido, exigiu muito de nós, e Deus foi nosso alicerce, pra não deixar a gente cair, nem deixar a gente fracassada, mas quero deixar aqui, meu muito obrigado, a todas as pessoas, que nos mandaram mensagem, que oraram pela vida do Arthur, enquanto ele tava aqui conosco, que pediram um milagre na vida dele, assim como eu, assim como a Ingra, mas, como eu falei, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e eu tenho certeza que o propósito do Arthur se cumpriu, o propósito do Arthur se cumpriu, e Deus sabe, lá na frente, Deus vai nos mostrar qual foi o propósito da vinda do Arthur, e da partida dele também, então deixa aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e muito obrigado, de coração, a todas as mensagens, tá bom? Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês.